Música Fala a verdade, um dos maiores prazeres da vida é poder comemorar, seja um aniversário, uma promoção no trabalho ou o nascimento de um filho. São tantas as etapas da vida em que celebramos coisas boas, mas a presença das bebidas alcoólicas nas comemorações, mesmo aquelas em família, parece estar relacionada a uma questão cultural. E é por se tratar de uma droga lícita que o álcool vai aos poucos, fazendo parte da vida de muitas pessoas que, sem perceber, acabam virando alcoólatras. Foi exatamente o que aconteceu com José Maria Borges. Eu com 18 anos, eu comecei a frequentar bailinho, aí eu comecei aos poucos. Eu saia com os amigos meus da época, a gente ia pra baile, às vezes saia de final de semana, aí era mais final de semana mesmo que eu bebia. Bebia pouco, mas aí com o tempo aquilo foi cada vez pegando mais e eu não percebi isso. Com o passar dos anos, o álcool já fazia parte da vida dele todos os dias. Eu falava assim, meu Deus, eu tenho que parar com isso, porque eu me percebi que ele estava me fazendo mal. Então eu mesmo falava pra mim mesmo, eu falava, meu Deus, me tira dessa vida, eu não quero mais saber desse negócio de bebida. Isso aí, sabe, desde os meus 18 anos, eu já estou com 40 e poucos anos, eu tenho que parar com isso. Aí eu parava, eu parava uma semana, várias vezes isso aconteceu, eu parava uma semana, 15 dias, mas quando eu mesmo percebi, eu já estava bebendo de novo, você entendeu? Mas o que será que torna a bebida alcoólica um vício tão difícil de largar? Para o psicólogo José Eduardo Alvarenga, a ansiedade e alguns fatores genéticos podem favorecer o desenvolvimento do alcoolismo. Se ele é muito ansioso, ele consome o álcool, alguma coisa, ele pode sentir uma restrição de rachada e sentir menos ansioso. Só que se ele tiver o fator do alcoolismo no seu organismo, que é uma questão genética que pode se manifestar em qualquer ser humano, assim como a diabetes, é uma obra do acaso, não temos como saber quem vai ser alcoólatra e quem não vai ser alcoólatra. Se ela tiver uma predisposição, ela vai começar a consumir cada vez mais, gerando um descontrole futuro. O psiquiatra Lucas Brasiliano explica o motivo pelo qual as sensações despertadas pelo consumo do álcool levam o usuário a querer ingerir quantidades cada vez maiores. O alcoolismo pode ser uma doença que pode ser secundária a algum problema que está acontecendo, mas geralmente ela é uma doença primária. Ela acontece porque o consumo vai aumentando gradualmente e existe uma parte no cérebro da gente que é o sistema de recompensa. Esse sistema é ativado quando algo bom acontece. E os consumos iniciais de álcool trazem uma certa euforia e geram essa recompensa no cérebro. Com o decorrer do tempo, você gera uma tolerância e você precisa de níveis cada vez mais altos do álcool para conseguir que esse sistema de recompensa seja ativado. Com o decorrer de mais tempo e maior consumo de álcool, você precisa de quantidades absolutamente altas e que só causam mal ao organismo e que geram prejuízo na vida para ter uma simples ativação desse sistema de recompensa. E isso acaba gerando vício. Mas é possível que os apreciadores de bebidas alcoólicas não se sintam enquadrados no grupo de vício. Há quem diga que bebe socialmente só para dar uma relaxada. Será mesmo que pequenas quantidades de álcool não interferem em nada? A nossa equipe conversou com a neurologista Liu Dongyang. Ela revelou quais funções cerebrais são afetadas mesmo pelo consumo moderado do álcool. A gente nota uma atrofia cerebral em algumas áreas comumente acometidas, como por exemplo a área da memória, que é uma área mais profunda, é uma área chamada de hipocampo, é como a área de cerebelo, que a gente comentou também, a área do equilíbrio, da coordenação. Em termos funcionais, então mesmo a gente não notando essa atrofia cerebral, pode ter um funcionamento alterado. Mas e aquela conversa de que uma taça de vinho por dia pode ajudar no funcionamento do coração? A doutora Liu revela que essa fama de bom moço do vinho tinto é por causa do resveratrol, que ajuda na redução dos níveis do colesterol ruim. Na verdade, esse benefício está na uva. Essa substância antioxidante está dentro da fruta uva. Então, se a pessoa consumir a fruta ou até o mesmo suco natural de uva, há sim presença dessas substâncias antioxidantes. E também existe um efeito discreto em aumentar um colesterol bom, chamado de HDL. Com isso, combate os colesteróis ruins e acaba precavendo as doenças cardiovasculares. Segundo os últimos relatórios do periódico médico The Lancet, a cada ano quase 3 milhões de pessoas morrem no mundo em decorrência do consumo do álcool, o que torna esse hábito uma das principais causas de mortes prematuras. Ele também é responsável pela morte de uma em cada 10 pessoas entre 15 e 49 anos. No Brasil, 71% dos homens e 42% das mulheres consomem bebidas alcoólicas. Todos os anos, 100 mil brasileiros morrem em decorrência de problemas relacionados ao álcool. De acordo com as pesquisas, apenas uma dose de bebida por dia já aumenta em 0,5% os riscos de uma pessoa desenvolver problemas como câncer, diabetes, cirrose e infecções respiratórias. Se consumidas duas doses por dia, esse índice sobe para 7%. Quando o consumo é de cinco doses por dia, esse número chega a 37%. O tempo fica instável e deve chover na maior parte das áreas do Rio Grande do Sul nesta sexta-feira. As temperaturas, mais uma vez, serão amenas à tarde e poderão se tornar ainda mais agradáveis no fim de semana. Na região metropolitana, ventos fracos. Em Porto Alegre, mínima de 10 e máxima de 23 graus. Oscilação significativa entre 9 e 22 no município de Venâncio Aires, no centro do estado. Em Xangrilá, no litoral norte, os termômetros irão dos 15 aos 21 graus. O contato com o instrumento ainda é lúdico. Mas na terceira aula do Maxwell, ele já está tirando um som conhecido para a alegria do professor. Isso aí, cara. Muito bom, cara. Como tu descobre o instrumento a partir da brincadeira e como essa brincadeira de subir uma escada traz um som, né? Se o vizinho de cima grita para o vizinho de baixo e o vizinho de baixo responde. E os dois saem a caminhar. Então, esse tipo de brincadeira, tu tira do instrumento os sons e faz com que as crianças interajam com esse tipo de som, querendo produzir esse tipo de som. A musicalização já vem na origem do projeto Ouvir a Vida, que atende semanalmente 200 crianças no centro São José, na Vila Pinto, bairro Bom Jesus, em Porto Alegre. Eles têm coral, flauta e percussão. Mas o Maxwell, que começou aos 7 anos de idade, agora está em uma nova fase. É que desde junho, Ouvir a Vida está ofertando aulas de violão, trompete, teclado e gaita, com instrumentos doados e professores voluntários. Hoje, com um tempo de estrada, eu não entendo mais o músico, o artista, ausente de uma atividade social, ausente de uma preocupação social. No meu tio, ele tem uma guitarra e um violão, e eu sempre pedia para ele me ensinar, e não me ensinava, porque não tinha tempo. E eu via nos filmes e as músicas, e ele tocava, e eu queria tocar também, e gostei do violão. E agora não vem a hora de poder levar o violão para casa? Eu quero levar também. Eu quero só ficar tocando. O projeto iniciou em 1999, e 20 anos depois, com muitos frutos colhidos, assume este desafio de continuar a formação musical de crianças e adolescentes, dos 6 aos 15 anos. No canto, nós já temos o grupo coral, que são os alunos que já demonstram o maior desenvolvimento. Na flauta, a gente tem o grupo flauta mágica, é onde eles começam a aprender outros tipos de música, outros repertórios. Na percussão, tem grupo de percussão. E, no geral, temos que ter essa ampliação da prática instrumental, porque daqui a pouco a gente consegue montar uma orquestra, né? Então a gente precisa ter tecladista, a gente precisa ter trompetista, e isso no desenvolvimento dos alunos também é muito importante, é uma outra fase. Só que a ampliação esbarra na quantidade de instrumentos. Hoje, 5 violões atendem 5 jovens, 2 trompetes mais 2 alunos. No teclado, são 3 instrumentos para 6 aprendizes. E no acordeon, somente 2 gaitas atendem 8 alunos. Por isso, os organizadores estão em campanha para receber doações, até para que os estudos possam continuar em casa. Até o contato com o instrumento é muito importante para tu criar um elo com ele, né? Ainda mais o acordeon, que é um instrumento que fica coladinho no corpo, assim. Então, tu tendo esse contato mais direto é essencial para a evolução, com certeza. Por isso, quem tem um acordeon parado em casa, tem um bom motivo para pensar em doar para essas crianças. Então, a gente faz esse pedido aqui. Até porque instrumento parado em casa não é legal para o instrumento. Principalmente na década de 50, 60, teve uma febre bem grande de acordeon e tem muitos instrumentos por aí guardados lá embaixo da cama, no baú. Tem que praticar bastante. Essa mão aqui, caso não consegue ver nada, né? Tem que ir só no tato. Daí é muito difícil para quem vai fazer. O professor estava me contando que tu já está perguntando quando vai poder levar a gaita para casa. É, muito melhor levar a gaita para casa para aprender, né? E quem tiver pode doar também, né, sora? Não deixar a gaita dentro de casa, trancada ali no coisa. Entregue, né? Assim, como doar para as pessoas que não tem. É, isso daí. Aqui, com certeza, ela vai fazer música. Vai fazer bastante para as pessoas. A campanha de doações pode ser acessada pelo Facebook do Ouvir a Vida. É importante que os instrumentos estejam em bom estado, prontos para usar, porque a instituição não tem recursos para fazer concertos. Quanto mais instrumentos, mais crianças poderão iniciar as aulas. A música trabalha aspectos expressivos de criatividade, de concentração, de sociabilidade, que nenhuma outra disciplina consegue fazer. A música trabalha aspectos expressivas escрупos, de так no caso, que nenhuma outra disciplina consequences. Aqui atrás 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 atrás. Quanto mais instrumentos que não temDB,